e mesmo a rapaziada como é que é aí se liga onde a gente tá mano vou mostrar aqui pra vocês nós estamos na oficina do rambo mano vocês já conhecem aí o cara que pinta minha motoca né mostrar pra vocês que eu aprontei mano se liga trouxe a motoca aqui e é o seguinte ó centro cirúrgico só falta o quadro que tá passando por uma solda ali na outra oficina e vamos colocar pra derrecer aí mano já tem uns trampos aqui ó o parceiro que pisa a bagaça aí aí vocês gostam de ver os trampos aqui né a gente tem umas peças na secagem ó como tá aí o nosso tvzinho aí sequeando olha essa pintura aqui isso aqui é as peças de uma falca que tá ali no fundo então é isso aí rapaziada vou deixar a motoca aqui ainda não decidi que cor vou fazer mas vocês já vão ver já tô com uma coisa em mente tamo junto deixa a bagaça aqui vamos ver quanto tempo vai levar e aí galera firmeza vai vendo ó nós chegamos aí já a motoca tá pronto tá aí ó já deu um salve nos mano ali que tá trampando na motoca vamos ver de perto aqui mano aí ó já tem umas peças aí fazendo de outros trabalhos tá ligado porque aqui é o cinema milhão é ó é ó você vê que essas rodas aí rodas de MC07 só brinquedão aqui olha o brinquedo aí velho deixa a máquina aqui mano selou o cachoeira selou o cachoeiro olha galera é o seguinte mano pra chegar como ficou o motoca aqui eu tava numa série de dúvidas e tal aí foi uma opção de posto minha tá ligado então sempre vou agradar a todo mundo mas agradeço várias opiniões que eu tive aí nos comentários nas redes sociais na letra do salto postei uma foto lá na minha página do Instagram no Facebook das rodas prontas já há vários anos que era o principal piso legal então isso aqui foi o que a gente definiu particularmente eu que eu gosto entendeu mas queria compartilhar com vocês aí eu mostrei pra cada resultado ver o que vocês acharam se liguei na 300 tona que era branca mano e eu vi desde a sala hoje e eu mando até o tempo e eu vi desde a sala hoje tá aí o brinquedo novo mano ou seja brinquedo velho que a gente deu um trato mano a minha CB300 que era branca aí ó o trampa fizemos motor fizemos o tanque que é o reflexo do sol aí ó um azul um tom de azul da Twister tá ligado um azul metálico com um azul BB básico as rodas ó fizemos no preto com um detalhe esse aqui não é adesivo não viu galera isso aqui ó é pintura olha ali ó roda da frente ó ó o paralama então agora vocês vão ver o brinquedo aí de outra cor mano os rolê ó deck de prancha de surf galera pergunta lá no Facebook no Instagram pergunta também nos vídeos aqui do canal o que que a gente coloca no tanque aquilo ali galera é um um deck de prancha de surf onde o cara coloca o pé pra surfar é isso aí mano queria mostrar pra vocês compartilhar a minha alegria deu tudo certo graças a Deus funcionou ela deu uma testada hoje com outro tanque e tô a finzão de treinar voltar pros rolê forte valeu tudo a galera que curte o canal aí quem gostou já deixa um like mano já se inscreve aí quem for novo e tamo junto segue lá nos redes sociais fortalece lá várias fotos loucas lá manobras uns tombos também que a galera gosta é lá isso que tá mano um abraço fui ficar com Deus todo mundo aí tamo junto pra ver e aí a tarde e aí ja ae ae Transcrição e Legendas Pedro Negri